O que é o Senhor? Aos judeus, mas aqui, sobretudo, as autoridades, espíritas, fariseus, que procuram matar Jesus. E Jesus diz para o que vocês querem me matar, o que eu falei, cuidar de vocês. E Jesus, no fim, acaba dizendo que eles não estão em condições de compreender a verdade, porque só está debaixo. E ele não é que está debaixo. Mas quem é que está debaixo da terra não é capaz de compreender a verdade. E a verdade é respeito de Jesus Cristo. E quem ele é, a sua missão, o que ele veio trazer a nossa. Os homens não são capazes de compreender, são, são capazes de compreender e acolher, e isso, com medida, ali, se abre. Se abre a ação de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E, no caso, estas autoridades judaicas estavam fechadas, absolutamente, estavam fechadas à ação do Espírito Santo, à ação de Deus. E, por isso, rejeitavam Jesus e não queriam aceitar a verdade, era o Espírito de Jesus. Nem a palavra de Jesus, nem a pessoa de Jesus. E, é aquela situação que teve entre o vencimento do coração, que, tantas vezes, os profetas atacaram o Antigo Testamento, justamente, em relação ao povo todo, mas, sobretudo, às dirigentes do povo, que, de alguma forma, se fizeram os donos da religião. E, por isso, mesmo, antigo, um povo, estreitamente, prejuviam-nos, ao segundo, quando, a sua autoridade. Mas, não estava, justamente, a serviço de Deus, o Espírito Santo, era o povo de Deus. E, as autoridades estavam, a serviço do povo de Deus. E, por isso, o profeta Ezequiel, no capítulo 34, vai falar justamente dessa, vai falar dos falsos, os maus, os maus, os maus que se apropriaram do rebanho, que é uma verdadeira, e os ocuparam o rebanho, tirando o proveito para si, em vez de servir ao rebanho, em vez de procurar bem do rebanho, procuravam apenas o rebanho para si, e, não seguindo ao rebanho, mas seguindo-se próprios. Portanto, um desvio da sua autoridade, da sua missão diante do povo. A primeira leitura fala, então, a serpente de bronze, que Moisés teve que fazer para salvar as pessoas que eram brincadas pela serpente venenosa, pelas serpentes abrazadoras, que muitos morriam. O simbolismo das serpentes, da vida presente, na Bíblia, é a imagem, justamente, do tentador, uma imagem, o demônio tentador. E o que foi a tentação? A tentação veio logo antes. Os filhos de Israel começaram a reclamar, a impacientar-se, a pôr-se a falar contra Deus e contra Moisés. É o momento da contestação contra Deus e contra Moisés. Por que Deus nos protegia? Podemos morrer lá? Por que nos trouxe aqui para morrer de fome e cedo no deserto? E o povo, então, reclamava, justamente, esqueciam de todas as maravilhas que Deus tinha realizado e desconfiando que Deus estivesse de mal, de má intenção com o povo, trazendo-os do Egito para o deserto, para fazê-los morrer o deserto. Enquanto Deus tinha se mostrado, salvador, o Deus presente, providente, que acompanha, salva o seu povo, que tirou os alunos e tantos momentos que podiam esqueceram isso, justamente, em um momento da sede, que não se montaram, suplicaram a Deus, se puseram a reclamar contra Deus, e de alguma forma, colocar Deus na mão. O fato, a pergunta que fazem, vamos ver se Deus está ou não está no meio de nós? Queremos ver se Deus está ou não está no meio de nós. Como Deus tinha que acompanhar o tempo todo, esse povo, a sua presença, a sua maravilha, então, aqui, perderam a fé, perderam a confiança em Deus, e puseram-se justamente a provocar em Deus. Essa provocação de Deus é lembrada, depois, ao longo da história dos profetas, tantas vezes, o lugar, a aprovação, o lugar, a provocação, que Deus nos recebeu, justamente, que foi demais, foi demais. Mas, mesmo que a compaixão, quem quiser se arrepender, o veneno, ser salvo do veneno, justamente, caindo na tentação, mas pode ser salvo do veneno, da provocação de Deus, da blasfêmia, da ingratidão, do esquecimento de Deus, e querer, justamente, convocar Deus contra a parência. Veneno, a serpente, serpentes venenosas. Deus mandou fazer a serpente de nós, colocar alto, mas que todos os que enviassem para ela, seriam salvos do veneno, da serpente. Jesus, pois, o verso que recodemos, na licença, é o serpente de nós, e, era uma imagem, uma imagem, que foi de ser de Deus, Jesus, como, pois, ela se plantou no deserto, a serpente de nós, e, quando ele olhasse para ele, para ela, seria salvo da serpente, do veneno, assim, o órgão que o Filho do Homem esteja elevado na terra. E, ali, é uma alusão. A cruz, é também a alusão, a glorificação da terra, para que todo o que olhar para ele, realmente confere, com arrependimento, também seja salvo, perceba a vida. Pois bem, meus queridos irmãos, nós, ao longo da vida, também, muitas vezes, podemos cair na meditação, também no mistério, sacerdotal, a tentação de a gente, como está a achar, com Deus, nos testemunhos, porque, afinal, o que fazemos, não é coisa de Deus, depende só de nós, de repente, a gente também se põe a provocar Deus, e a gente também, nos juntar, o que a gente gostaria de ver, caímos também nós, a provocação de Deus, a desconfiança, a falta de fé, a falta de paciência, a falta de memória, justamente a memória, das grandes obras, que Deus fez por nós, e se Deus fez, não esqueceu das suas obras, o que Ele continua fazendo. também nós somos convidados, a olhar, não mais para a serpente, mas para aquele que, por nós, na cruz, deu a vida, para que toda a tentação, fosse vencida, e Jesus mesmo, também enfrentou, a serpente, o tentador, também, chegou a Jesus, e até o último momento, também nós somos convidados, justamente, como sugere, o texto do Evangelho, a não nos acorçarmos, a não nos acorçarmos, da graça recebida, mas a mulher, em si, sempre com gratidão, e expomos a servir, tudo que podemos, através da graça, recebemos, a graça, o serviço, enfim, a condição nossa, a louca, Deus, o nome de Deus, e os vários encargos, o serviço, e nós nos acorçamos, não são, para que, nós dominemos o povo, não são, para que, nós, de alguma forma, fechemos, como Jesus mesmo, em outro lugar, fechemos, com a chave, na nossa sombra, a porta da santoria, do Evangelho, o povo de Deus, e, eu lembro, muito por Deus, os faleceros, e os escrituras, também, com Jesus, na palma, quer, perder, quer, matar Jesus, não tem motivo, mas, justamente, porque Jesus, não se enquadra, não se enquadra, aquilo que eles, tem como conceito, já elaborados, nossa, ação, religiosa, tantas vezes, não se enquadra, dentro, dos nossos nomes, já, para elaborarmos, sobretudo, a ação de Deus, no meio do povo, muitas vezes, também, nos enquadra, necessariamente, dentro, da direção, dos nossos padrões, praticamente, estabelecidos, por isso, de nós, se requer, escuta, abertura, acolhida, da presença, da ação, de Deus, do Espírito Santo, para que as pessoas, possam, sim, encontrar, com Deus, e nós mesmos, possamos, melhor, colocarmos, ao serviço de Deus, para o serviço, do reino de Deus, que, neste, momento, nossa, circulação, penitencial, nós, com Deus, todos, com sinceridade, humildade, de Deus, no exame de consciência, em seguida, faremos, para também, reconhecermos, os nossos pecados, e para que, a gente, possamos, acolher, a misericórdia, de Deus, que, nós, amostramos, para os outros, o sacamento, que ela, também, seja, muito grande, para a nossa, que Deus, nos ajude, em relação, do Espírito Santo, com os nossos orações, para a minha reza, para o entendimento, e para a comissão, dos nossos pecados, Amém. Amém.